Salmo 75 Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça, quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes eu digo, parem de banglorear-se, e aos ímpios, não se rebelem, não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem exaltação. É Deus quem julga, humilha a um, a outro exalta. Na mão do Senhor, está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre, anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Amém.